Hoje vamos montar aqui o novo Tottenham, mas já aviso, foi difícil aqui o negócio, por quê? Mano, os jogadores do Tottenham não tem tanta cartinha especial no FIFA 22, tá? Então vamos lá, vamos pro começo aqui. Temos aqui o Tots, né, do som, ele é craque, essa cartinha dele é maravilhoso. Temos o Harry Kane, ele até tem uma cartinha melhor, mas não disponível no mercado pra comprar, então eu peguei essa que é a melhor possível pra comprar no mercado ali do FIFA, esse Harry Kane 92. Tá faltando um jogador aqui que eu já vou mostrar pra vocês. Temos o Lucas Moura, que nem é titular, mas como ele é muito bom, eu botei ele de titular aqui. Temos esses dois meio-campos aqui, o Bentancur e o Hojber. Temos também aqui Emerson, que a sua melhor cartinha é 79, pasmem, pelo menos disponível pra compra, tá, gente? Pode ser que tenha rolado um SBC de um outro jogador, mas aí não tá mais disponível. Pra compra, é isso. Langley aqui na zaga junto com o Romero, o Romero até tem boas cartinhas especiais, eu peguei essa. O Perisic, já no Tottenham, porém improvisado na lateral esquerda, já que o time na vida real joga com 3 zagueiros, e eu preferi jogar com essa formação aqui. E no gol, o melhor jogador aqui. Melhor não, né? Mas uma cartinha boa aqui na linha defensiva, né? Tipo, muito boa o Loris com 92 de overall. Mas tá faltando a cereja em cima do bolo. Mas antes, já deixa o like e se inscreva no canal, tá, rapaziada? Ó, vamos pra cima, hein? Hoje tem draft com figurinhas da Copa mais tarde. Fiquem ligados. Também passa no Futmeme e no Luskas Games. Quem tá faltando é ele, o Pombo. É, o Pombo que vai pra Copa do Mundo, muito provavelmente. Gente, tá faltando e rolou um SBC aqui. A gente vai completar ele agora com vocês, pra gente ver a chegada da L. Pomblito. Eu só tenho que botar um lateral esquerdo aqui, qualquer um, manos. Vamos botar aqui esse Nacho Monreal. E pronto. Vamos enviar o elenco. E agora temos aqui Nacho... Nacho. Sai fora, Nacho, da minha cabeça. Temos simplesmente o Pombo Richardson com uma cartinha incrível que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, 97. Já dá pra ver o ritmo dele ali, que é assustador, né? É, é um ritmo muito forte, mano. 99 de ritmo. E a chegada do Pombo, né? Seria muito da hora se ele chegasse fazendo a dancinha do Pombo. Aí, essas cartinhas de transferências vindo pelo SBC estão muito apelonas. E algumas não são difíceis de fazer. Essa aqui foi bem fácil. Beleza. Pombo com 97 eu acho legal. Agora eu não me conformo o Poupe com 98, né? 98 Poupe. Tudo bem que as cartinhas de transferências, a EA tá fazendo elas ficarem apelonas. Mais um goleiro, Poupe, com 98, mano. Poderia ter dado 95, 94, 93, 98. Ainda 5% de fintas. Enfim, pra quem não atendeu, procura no canal. E agora sim, vamos botar Richardson, o Pombo. Se liga, comparando a cartinha dele com o Haaland aqui, ó. O Haaland tem 99 de finalização, 99 de ritmo e 98 de físico. Esse Haaland aqui é muito apelão, né? Porém, esse Richardson tem mais condução que o Haalandinho. Tem mais defesa também. O resto ele perde, mano. E no passe ele empata. É uma cartinha bem ignorante do Richardson. E também aqui, ó. É 4 estrelas de fintas, 5 de perna ruim. Quase 5 barra 5. A dedicação no ataque é alta. É uma cartinha muito boa, né? O ritmo realmente é fechado 99. A finalização poderia ser um pouquinho melhor, talvez, né? Se bem, tá bem apelona, né? Talvez o físico, né, mano? O físico e finalização aqui, ó. Talvez se a gente encaixar com uma cartinha, a gente conseguir deixar ele ainda mais apelão. Vou botar o Franco Atirador no Homem, tá? Que aí aumenta a finalização e o físico. Tudo que ele precisa. Ele ganha ali um upgrade bem daorinha. Ó, a finalização. 7 no chute de longe, 8 no voleio, 5 nos pênaltis. E no físico ele ganha ali mais força e combatividade. Agora, vamos testar esse novo Tottenham da temporada com o Pombo aqui voando 97. Ah, olha o time que a gente vai pegar. Meu Deus do céu. Bora, vamos pra cima. Vamos testar esse Richardson aqui, mas convenhamos. Vai ser complicado ganhar também. O time do cara aqui é bom. Tottenham aqui não tem um time tão bom assim no FF22, né? Não tem cartinhas tão boas assim. Eu acho que aí poderia pegar o Kane e fazer ele mais apelão, tá? Porque na vida real é um cara muito acima da média. Mas no FIFA ele é totalmente inutilizável porque ele não é tão rápido. Aí, pô, ela faz cartinha absurda pra todo mundo. Por que que não pega e faz um mutante aí pro Harry Kane com uma velocidade absurda, mano? GSA, sei lá, só pra mudar a posição, já que os mutantes sempre mudam a posição, né? É algo a se pensar, né? Uma cartinha dele apelona seria lindo. E eu saí com bola e tudo. A bola chegando. Dominou o Mbappé. Morriso. Aqui tem goleiro. Vai ter que marcar ali também, ó. O Mbappé tá no meio de dois. E vem essa bola. Maluco. Ainda deixaram o Mbappé cabecear. É mole? Sai mal, sai mal. Emerson. Ai. Ó o Pombo. Vamos tentar o chute fora da área com ele. Só pra testar o Alisson. O time do cara tá muito forte, mano. Tem um trio do PSG na frente. Nossa senhora. Segue o jogo. Boa bola. Ó o Harry Kane de fora da área. Golaço. Fala do Harry Kane agora. Que golaço. Mano, que bomba de esquerda. Escanteio pra eles. Tem que cuidar. Mbappé. Tem Sérgio Ramos. Ai, mano. A gente tá perdendo todos na cabeça. Ele tá com o time super apelão da Ligue 1, né? Mas super apelão mesmo. Ganhamos uma na cabeça. O Romero, que é zagueiro, tava pra puxar o contra-ataque. Vai entender. Linda tirada. Boa jogada. Boa. Ai, atrapalhou todo o som. Sérgio Ramos. Safado fez. É o mutante dele, mano? Deve ser, né? Deve ser o mutante. É, mano. Que time poderoso o cara tem, né? Na moral. Boa bola. Ai, era um pouco... Aqui, aqui. Boa jogada. Lucas. Lucas. Ai, bateu fraquinho, mano. Bora, Richardson. Faz o gol. Pegou. Peraí, o Harry Kane cobrando isso aqui não, né? Deixa eu botar o... Não, eu quero botar o som, mano. Não consigo mudar mais. Sem querer botei o Richardson, não consigo mudar mais. É mole? Então vai o Richardson mesmo. Harry Kane. Quase de costas ali, mano. Coisa horrorosa, mano. Quase entrou. Boa jogada. É o Harry Kane. Toma. Mas tá artilheiro demais. O draft era especial. O draft não, né? O vídeo era especial pro Richardson. O Harry Kane vai voando. Ó, acabou o primeiro tempo. O Richardson aqui... Mano, já deu pra ver que a cartinha dele... Ah, o cara desistiu, mano. Desistiu, velho. Por quê, né, mano? Tudo bem. Eu ia falar que já deu pra ver que o Richardson é diferenciado. A cartinha, mas o Harry Kane que vai brilhando. O cara zarpou. A gente venceu. Vamos procurar mais uma partida. Rapaz do céu. Olha isso. Ferrou. Seleção de Tots ali com o Ico. Tá, agora ferrou, mano. Agora quem vai correr sou eu. Não tem como. Agora vou pegar esses caras aqui. Cheio de carapelão. Vini Jr. É o Emerson que tá marcando ele. Tentou pelo menos, né? Sobrou pro Ney Tots. Só pra vocês verem, né? Sai do Vini e vai pro Ney Tots. Lá na ponta. Será que pega o Lucas do Moura? Valeu pela briga. Jogadaça. Ai, que defesa, mano. Bora, vamos ver. O Richardson cabeceando. Tá, pegou o goleiro, mano. Ó o perigo. Ó o Vini Jr. Boa. Fecha. Passa errado. A gente não consegue sair dessa pressão aqui. Batida, Louris. Ó o Salazinho. Vai levando. Eu só vou cercando pra não fazer o pênalti. Dá medo, né, mano? Aí, ó. Errou. Boa bola. Ó, ó, ó. Richardson. Tinha que deixar o dele hoje aqui. Golaço. Boa bola. Hum, que defesa, mano. Harry Kane não é que cobra assim mesmo. Ele cobrou bem outra hora. Toma, mais um dele. Harry Kane tá jogando muito o Richardson também, 2x0. Ah, vai desistir. Pô, tá com uma seleção na mão, tio. Dá pra tentar aí reagir. Tem um time pra isso. É, ele mexeu no time mesmo, hein. Botou mais apelação ainda, provavelmente. O cara botou o Abdi Pelé também, mano. Que isso. Ó o Emerson, coitado, correndo atrás do Abdi Pelé. Provavelmente 98. Que bola. Agora a gente toma. Defendeu o goleiro. Bora, Richardson. Ah, hipertei o botão errado. Que burro. Que idiota. O que eu fiz, mano? Ai, rapaz. O cara vai levar na velocidade e ninguém para. O Romero foi bem. Olha lá, ó. Ah, agora tá impedido o Lucas Moura. Era no Lucas Moura essa bola. Boa jogada. Olha o som. Ah, quase. Boa jogada. Nossa, que chute horroroso. Ó, ó a Zica. Ó, ó a Zica. Ô, Alois. Salva pra gente também. Não tá impedido não, hein. Tá impedido não. Ai, pegou de novo. Bora. Vai, Richardson. Tá valendo isso aí. Escanteio. Escanteio. Ah. Primeiro tempo se foi, a gente tá melhor na partida. Poderia ter até feito mais. Ó, Richardson. Escapou. Deu uma girada. Richardson. Goloso, mano. Ele deixou todo mundo em pânico. É bom, mano. Não tem jeito. Olha o Ney. Nossa, o que foi isso, meu goleiro? Que bug, hein. Ih. Harry Kane. Harry Kane na esperica. Aí foi na experiência. Van Dijk passou lotado. Boa jogada. Tá impedido. Oxi. O cara tá sem paciência, mano. Era pra expulsão, né. Pela violência mesmo, pô. Olha o Salah. Ai. Pra fora. Perdeu ali. Errou. Foi tudo errado. Vamos ver se sai o gol na trave, mano. Isso que eu brinquei, né. Eu brinquei. Podia ter chutado com o Kane, com o Pombo. Ah, mano. O cara ficou com a bola. Aí a gente toma, né. Nossa Senhora. Que... Ai, ai. Eu tô pedindo pra tomar um gol. Ele não quer fazer gol, mano. Bizarro. Olha o Harry Kane ganhando. O jogo ficou malucado. Ficou uma trocação sem sentido nenhuma. Todo mundo atacando. Ninguém defendendo direito. Passou. Faz o cruzamento. Nada a ver. Vai sobrar pra ele. Não vai, não. Olha o som. Escapa. Ai. Mano. Por que que não chutou, né, velho? Não fez nenhum comando. Dominou e ficou travado. Agora a gente toma, hein. Ele tem que fazer esse gol, mano. Ai, ai. Adiantou demais. Boa jogada. Queria fazer com o Pombo, pô. Nossa, escapou bem. Escapou bem de novo. Escapou bem de novo. Faz. Não. Fazer mais um golzinho então, rapaziada. Ah, juiz. Bom. No final das contas, vencemos aqui os dois jogos, né. Um desistiu, o outro foi até o final. E, mano, o Richardson realmente é uma cartinha muito boa, tá. Quem fez aí, comenta. E comenta se curtiu também essa cartinha do Richardson aí, 97, braba. Aí, ó. Metei alguns golaços hoje aqui o Richardson. Fez o adversário ficar tonto. Enfim, tamo junto e até o próximo vídeo.